Bom, a gente está num período do ano aí de chuvas e temporais também, e isso aumenta a incidência de raios. E o segundo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só na última sexta-feira, foram cerca de 30 mil raios em menos de 12 horas no Oeste Paulista. Rubens Nakato está imprudente ao vivo, conversa com a gente. Aquela dúvida que todo mundo sempre tem, Nakato, afinal, começou a ter uma chuva com raios, o que fazer? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, se proteger, é claro, mas como? Primeira dica é simples, a pessoa começou a ver ali aquele tempo formando de chuva, muito carregado, procurar um abrigo, claro, mas nunca, olha só, embaixo de uma árvore, viu? Além dela ser condutora de raio aí também, pode cair um galho, nesse caso. Quando estiver também num campo aberto, não tiver para onde correr, a dica dos especialistas é ficar com os pés juntos, se agachar, colocar as mãos na nuca, porque num campo aberto, todo ponto mais alto também serve de condutor para os raios e, claro, se estiver próximo a um carro, tiver como entrar no carro, se abriga ali dentro, que ele é um bom abrigo de segurança aí no caso de raios. E agora, dentro de casa, o que tem que fazer? Eu estou aqui com o especialista também, com o Estevam da Energiza, dentro de casa tem dicas também, quais são elas? Bom dia. Bom dia. É muito importante dentro de casa tomar algumas medidas quando vem os temporais, né? Como tirar os eletroeletrônicos, que são os mais sensíveis da tomada, para evitar que um raio possa cair e queimar esses equipamentos, mas não só a tomada de energia. Por exemplo, fios de antena que vêm das TVs por assinatura, de internet, também é importante tirar que esses fios também podem conduzir um raio e queimar alguns equipamentos. Evitar usar telefone com fio, não deixar equipamentos de celular, tablet, carregando durante esses horários, e evitar também tomar banho, usar chuveiras elétricas e chuveiros também, para tomar banho nesse horário. Certo. Agora, Estevam, me diz uma coisa. Nesse temporal que a gente teve, no fim da semana passada, sobrecarregou o sistema? Sim. Esses raios adoram cair na rede elétrica, infelizmente, porque é uma parte mais exposta. E tivemos diversas ocorrências na região, tivemos um número elevado de ocorrências, principalmente na região de Alfredo Marcondes e Álvares Machado, onde parece que concentrou mais descargas atmosféricas. E estamos aí com um plano de ação emergencial para fazer toda uma manutenção corretiva nesse trecho aí, nos próximos 15 dias, para recompor a rede e botá-la em condições operativas satisfatórias novamente. Tá certo, Estevam. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Bom, vocês viram, né? Em casos de raio, sobrecarrega o sistema. Mais importante, né? As pessoas tomarem os devidos cuidados aí, né? Para não sofrerem acidentes. Casa Grande. Com certeza, Nacato. Obrigado pelas orientações ao vivo de Prudente. Prudente.